Fala galera, beleza, voltei com o detonado de The Last of Us e vamos aí dar continuidade Ah, caralho, foi aqui que parou, puta, essa parte aqui, velho, onde tem água, não é bom, não sei nem pra onde eu tenho que ir Tem uma porta aqui, no último capítulo eu trombei na caída do elevador, né Talvez por ali Você nem pode ter que ir aqui É F, você não pula aí não, é? Acho que ainda não fui ali Tendo bolinha pra mergulhar E X para, nossa Que beleza, hein, vou ter que nadar aqui, cara Aí me fode mesmo, aí quebra minhas pernas, só morrer afogado Tem que passar aqui por baixo, será? Ué, caralho Não, vai, eu vou por aqui, ó, aí, aí eu vacilando, hein Eu não posso demorar muito porque já tô ficando sem fôlego ali, ó, meu azulzinho Vai aí, meu filho, vai, porque você tá demorando Aqui eu não vou ficar vasculhando, não, porque Na água aqui é tenso Tenho que passar pelo portal Puta de lá de brincadeira, hein Ai, caralho Eu não tenho nenhum lugar pra passar aqui Certo Ele veio por onde eu vim E aqui, o que que temos aqui, ó, vamos ver aqui A gente mergulhar aqui Dá alguma coisa, que será? Dá nada Porra, véi Talvez essa porta Ué Ah, aqui, tem umas coisas aqui, ó Acho que eu não vim daqui, não Tá cheio ali Ih, não dá pra mexer na mochila aqui Vê se tem alguma coisa aqui Algum lugar que eu dê pra mim passar Aqui, sobe ali Não Ué, véi Porra, mas que zica, hein Isso aí tem que fazer, não, tio Vamos ver Vou chegar perto de alguma coisa aqui Vê se dá pra fazer alguma coisa Não dá pra tirar esse ferro daqui, não Não dá E aí, agora, hein E agora, hein, minha gente Que que diabo eu tenho que fazer aqui agora Mergulha aí Não, eu vim dali Sobe, 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 sobe A porta que tem que passar é pra lá Não, não, cadê não É pra cá Tem que ter uma passagem aqui Ah, eu acho que era pra cá mesmo, hein É, cachorreira Você é louco Passei Eu acho que eu passei Sei lá Vamos ver aqui É, abassei o portão, é Então era por baixo Esporos Ih, mano Se tem esporos Tem bicho aqui Sem munição Sem munição Que beleza, hein, cara Ai, sem munição Três facas Vou fazer um remédio aqui agora Fazer mais um Fazer mais uma bomba de fumaça É, só dá pra fazer três de De cada, cara Ai, carai Quase que eu joguei Não Fica karma, velho Parece que não tem nada aqui, não Que porra é essa, mano É rato Comer de rato, Joe Beleza, peguei munição De oitão Cheio Cara, o lugar é um labirinto Mano, esse aqui não tá me cheirando bem, não Vai vir bicho aqui que eu tô ligado Eu tô perdido, minha gente Que isso Aqui tem uma porta pra gente abrir Não abre Que maravilha Tá, aqui eu sei que tem uma porta Onde foi que eu vim E carai Que porra é essa Aí me fode, hein Caspira aqui Porra, velho Tinha ninguém do nada pra ser esses bichos Ó Tá vindo mais Caramba Tem que sair daqui De alguma forma Tem que sair daqui De alguma forma tem que sair daqui Acho que aqui não é pro meu caique não Tem uns bichos lá embaixo Que isso? Ali me viu Ah, mano Como é tanto de vez Isso aqui Você é louco Você é louco Carrega que pode vir mais Carrega, carrega, carrega Vê se tem mais Parece que não Achou o cartão Eu não vou ficar Vasculhando aqui Esse lugar não Esse lugar aqui, né Vai testando barulho aqui, cara Tô ouvindo barulho Ó A porta ali na frente, velho Merda Ué Tá de brincadeira Que diabo que eu tenho que fazer aqui, então Aqui foi de onde eu coloquei Não, peraí, peraí Aqui foi de onde eu voltei Vindo aqui Então vamos pra cá, meu Tem que ser feita Alguma coisa aqui ainda, hein Acho que é isso aqui, ó Nossa Droga Nossa Ai, carai Queria correr Queria correr, mas não deu certo, não Vamos aí, filho Demora da porra Caralho Abre a porta A mão Sussa Pá Tava vendo que tá Perigo de morrer aqui Caralho Bom, parece que agora eu vou encontrar L de novo Não gosto de ficar sozinho, não Cadê você, L? Faz uma escolhada aqui Munição O que tem nessa porta Dá pra gente fazer alguma aqui Garrafa explosiva Tira isso da mão, velho Oxi Bom Aqui tem algumas coisas Mas eu não encontrei a menininha ainda De novo Vamos ver se Puta que eu pariu, mano Eu vou pegar a 12, a 12 é mais de boa Ih, carai Eu prefiro me dar com os bichos Do que com os humanos Os humanos Os humanos Ele me vê Os bichos não me vê, não Mano, esse cara Embaçar aqui Vou ter que dar uma facada nele Caralho Vira de costa Vira, 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 vira Isso Mata, 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 mata Tem quantos Só tem mais um Deixa eu sair daqui Senão ele vai me ver Tem mais um Ah, porra Tem mais uns Tá vindo pra cá Aquele ali Beleza É esse Não sossega Leão nele ali Também Por aqui dá pra ir Ó, aqui já tá ficando Meio negoçado pra mim Tem, ó Tem um Nigga ali Tentar pegar o outro Primeiro Caralho Aqui tem um balcão Aqui, que porra Caralho Aqui tem que ter paciência Aqui, pessoal Que não pode ficar com muita pressa Senão eu vou acabar Se eu der um tiro aqui Aí um monte Melhor matar esses aqui Na moral Ó, onde tá o maluco aqui, ó Puta que eu pariu Mas o cara tá vindo pra perto de mim, véi Isso, isso Vai, isso Vai, vai embora Mas se for os dois juntos Me fode Eu deixo Acho que eu peguei esse aqui Atrás da coluna, cara E aquele ali Não me viu Agora eu vou esperar ele voltar aqui Vou pegar ele Vamos ver pra onde ele vai Vamos ver pra onde ele vai Parou Já era Esse já era Vê se tem mais Eu acho que tem mais não, hein Aqui, acabou Eu preciso achar uma saída agora Acho que é ali Ué, mas como Como eu vou subir Não é possível Tem que ter alguma coisa Me colocar ali Aqui, ó Nem vi essa escada aqui, véi Pegou aqui na cagada Ah, mas que droga, hein Ai, cara, cara, cagada Acho que é a pistola dele mesmo Acho que não achou, não Pega, 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 pega Nossa Nossa Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa Não Que tal Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho Tá aí Menininha salvou ele E ele não quis agradecer Arrogante do caralho, mano Vai embora O que é isso aqui? Nossa, tem um tijolo guardado ali Precisamos sair de novo Encontrar a ponte Eu odeio essa droga Tem nada aqui, não Tá estranho esse lugar, cara Tá muito aberto Pra não ter ninguém aqui Essa porta parece uma saída Tem algum jeito de subir aqui? Não Olha, tem algumas coisas aqui Olha que beleza Olha Olha só isso Aqui tem um negócio aqui também Já vi por onde tem que subir ali Tem um piano aqui Vamos pôr o piano Pra fazer Deu um chute aqui No negócio Calma aí Vou tocar um pouquinho antes Bom Parece que ele não sabe tocar Esse tem algo aqui Merda Vem cá Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo E limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Isso é estupidez Teríamos mais chances Se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que você pode usar isso? Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior Do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá? Entendi Tudo bem Ótimo Tá aí Parece que agora ele Tá tendo um pouquinho mais de confiança na Ellie É, tá aí Parece que Tá amolecendo aí o coração dele Vamos lá Agora o bagulho ficou louco Olha o tanto de cara que tem aqui Bom, eu vou tentar Ir do modo mais fácil Que é Tentar matar um por um Tem só três? Não tem quatro Beleza, vamos lá Tentar pegar isso aqui Primeiro ele tá vindo pra cá Lustão de costa Beleza Beleza, um aqui já foi Cara, tá um cara enforcado ali Bom, vai ser treta pegar esses caras Porque eles estão no lugar aberto Cara Olha o outro Ele tá virando pra cá de novo Não acho que vai dar pra pegar Se não Onde é fodeu Tá, tem um lá dentro Não sei quem eu vou pegar primeiro Acho que eu vou pegar esse aqui Que tá aqui dentro Deixa eu ver onde tá o outro Pra ele não me ver Tomar cuidado Esse tá subindo, cara Vou pegar esse Foz do que em cima Foda que em cima tiver mais Nossa, tem mais ali em cima Eu vi um ali, cara Me parece que tem bastante cara Vamos pegar aqui então Nossa Tem um na parte de cima ainda Mas eu vou tentar pegar esse aqui Mas eu vou tentar pegar esse aqui de baixo Aqui agora Eu vou lá pegar aquele lá de cima ali Que tá moscando Tem um aqui dentro aqui ainda Ah, tem um aqui dentro Então eu vou tentar pegar esse aqui Mata, 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 mata Agora tem aquele Se ele virar aqui agora Eu me lasco Puta, tem um lá em cima Vai me ver Mano, aquele lá em cima Não me viu Eu vou lá pegar ele Eu queria saber Como é que ele subiu lá em cima Mas beleza Vamos Credo, cara Olha isso Tá Ah, tem uma tábua lá Tem que subir lá Por onde eu tava Como é que ele foi Ah, tá Por aqui Puta, foda Se ele vinha até aqui A ponta Quem me fode Eu acho que acabou Cadê a Elia? Por que a Elia não veio? Ela ainda tá lá Por que ela tá lá ainda? Será que tem outro? Não, tem outro Não, tem outro não Ah, tem um aqui ainda Que isso? Que bug foi esse? Eu ando de Spawnar um cara aqui Eita Esse aqui bugou, hein? Cara, o jogo que me roubar mesmo Fiquei espalhando o cara ali Ó, tem outro lá Spawnou outro lá dentro Será que o jogo tá bugado? Que isso, mano? É muita ladruagem O que acontece? Que merda O que acontece? Quando você dá um tiro Parece um monte Você nem sabe onde vem Ah, o jogo tá me roubando Não é possível Esse cara tá... Não, não, não Pode parar O jogo é muito ladrão Cara O que a gente apropriou Todo esse tempo aqui E o Monster F Tá spawnando uns caras aqui Bugados Que foda, viu, mano? Corre não, caralho Cê é louco? Fui tudo no modo stealth Para economizar bala Fui tudo na moralzinha Mas Foi tempo perdido Porque o jogo bugou Né? Viu, quando quer foder com você Fode de qualquer jeito, cara Não adianta Isso que às vezes Eu já vou pra cima logo Metendo bala no todo mundo Pra nossa Isso aqui agora me irritou, hein? Jogo ladrão Tinha feito a limpa já, véi Como eu fui? Que tal algo mais Do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem Então tá aí Depois dessa aqui Eu vou ter que encerrar Porque já me irritou Já esse jogo, beleza? Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal aí Deixa eu salvar antes Que eu me esqueça Aí eu vou ter que voltar Tudo de novo Salvar aqui Tem que matar esses caras Bugados de novo Não vai ser legal Então é isso Espero que tenham gostado Vou ficando por aqui Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau